A fé é o firme fundamento De tudo que se espera e não se vê Porque a fé é o instrumento E por ela Deus opera em você Como são bem-aventurados Aqueles que não viram e nele crerão Esses serão abençoados Valentes que na fé prevalecerão Deus vai lhe ouvir Deus vai lhe suprir Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos Deus vai lhe ouvir Deus vai lhe suprir Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Você triunfará Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus O Senhor vai lhe usar Nosso Deus fará Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A fé é o firme fundamento De tudo que se espera e não se vê Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão Esses serão abençoados valentes que na fé prevalecerão Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Você triunfará Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus O Senhor vai me usar Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Você triunfará Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus O Senhor vai lhe usar Nosso Deus fará Nosso Deus fará